Plenário lotado. Militantes do PCB, PSTU, PCO e PSOL, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, reclamam de pontos da reforma política proposta pelos deputados. Um deles é o financiamento empresarial de campanha. Palestrantes defendem que o dinheiro para financiar as campanhas eleitorais venha exclusivamente do Estado. O que é que ficou patente em vários depoimentos dos delatores na Operação Lava Jato? É afirmar, a partir da fala do empresariado, o que nós temos falado muito no Brasil é de que não existe financiamento privado e sim um investimento privado na eleição de bancadas parlamentares. É muito fácil ver a lista dos financiadores de campanha e depois das empresas beneficiadas pelo desvio e pelo saque do fundo público. Os agiotas começam a tomar conta das campanhas eleitorais. Eles financiam campanha eleitoral nos municípios e recebem volta em troca a secretaria do município. Os participantes também reclamam da cláusula de barreira. Pela regra, partidos que não conseguirem eleger pelo menos um deputado não devem ter direito ao fundo partidário nem a tempo de rádio e TV. A ideia é evitar que partidos pequenos vendam a partidos maiores o tempo de mídia que tem. Nós não somos uma legenda de aluguel. E nós não aceitamos que essa discussão seja feita nesses termos. Aqui no Congresso Nacional há legendas de aluguel. São grandes partidos. Que há décadas não lançam candidaturas e alugam o seu tempo de TV, ora para o PT, ora para o PSDB. Se é para acabar com os partidos de aluguel, há que acabar com o registro desses partidos. Ora, na nossa proposta, nós estamos dizendo como é a forma de barrar o partido de aluguel. Vede-se a seção do uso do espaço da televisão para esses partidos que se alugam. A solução bastaria uma legislação ordinária. Não precisaria ter um texto condicional para barrar os outros partidos políticos. A TV é um veículo fundamental, né? Como é que você vai passar para um país continental como esse, a tua proposta, a tua visão de sociedade, se você não tem oportunidade de falar na TV? Por que eu propus uma audiência no plenário do Senado? Eles têm que convencer os senadores. O meu voto eles terão. Então, se eu faço uma audiência pública, uma sessão temática, no plenário do Senado, onde eles possam dialogar com todos os senadores, aí que vem o convencimento para assegurar a eles, a exemplo de outros partidos, o tempo de televisão. Então,chau. E aí